Eu vou bater, eu tô... Carlinhos da Silva Souza está agora na delegacia depois de ser trazida pela polícia militar e ser acusada de entrar na casa da sogra e ter quebrado vários objetos ali no bairro centro. De acordo com a mulher, ela teria tido essa atitude depois que o companheiro, o ex-companheiro dela teria furtado ou roubado um aparelho celular. Por isso, a revolta. Ela disse ainda que eles passaram o dia de ontem ingerindo bebida alcoólica. E por isso, uma revolta ainda maior. A sogra também foi trazida para a delegacia. Agora fica a cargo da polícia civil. Porque ele me roubou e eu fui na casa da mãe dele e quebrei tudo lá, entendeu? Eu tô arrependida. Porque ela não tinha nada a ver, mas ele tem. Eu quero é a morte dele, eu quero é a morte dele. Porque eu queria meu celular, só isso. E eu quebro, eu quebro de novo, Odó. Eu não pago nada, Odó. Nós estávamos bebendo. Quando foi hoje, ele me bateu, tomou meu celular e fugiu com meu celular. Eu fui lá na casa da mãe dele. Ela falou que ele não estava lá. Eu comecei a quebrar as coisas lá. Eu queria coisas aí. Ah, ele não está, que o teu celular não está. A polícia militar foi acionada via celular que uma mulher tinha entrado na casa de uma senhora e estava quebrando tudo, virando o cavalo do cão. Chegamos no local, foi comprovado que ela estava virando realmente a Mulher Maravilha, quebrando tudo. Você chegando lá, ela ainda estava lá dentro da casa? Estava dentro da casa, a televisão quebrada, as coisas pelo chão. No momento da prisão, ela exigiu alguma reação? Com certeza. A mesma que ela fez com os senhores aqui quando chegou na delegacia. E foi feita a detenção da mesma e agora estão aqui aos cuidados da polícia civil. Odó, Odó. Odó, 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 Odó.